Você quer uma piroca no seu rabo Eita caralho Pirata viada ai É o arm up Ele mete as que ele não gosta Tira o arm up, tira o arm up eu todinho, você que manja? Cabe ai, ta valendo Começou? Começou Tem um arm up ai vei, uns 4x6 Uns 4x6 MPN line alpha Tô de mata a ponta só vei Coloca mais round ou... Ah eu vou ter que reiniciar de novo Pera ai, MPN line mais Boa, então reinicia, reinicia Vamo reiniciar, reinicia Não, reinicia Concei o chiminho mano Ah reinicia pra gravar meu amor Vamo ai, reinicia, reinicia amigo Reinicia Já foi já vei Reniciou? Caralho mano, eu achei bacana o tombo aqui Boa Esses caras chorando ai Já vai chegar, graças a Deus Aqui é rápido Ah, mentira mano 94, mesmo 94 Aí agora o ping geral ta bom mano Ah, deixa eu chamar do ping ali mano, licenço Errei a porra do tiro Que que eu vou culpar pela minha ruindade agora? O rapaz Rapaz 3, foda o pat A cabala não ta pegando Ele foda vei O Cendris ia passar na faca Ele vinha que era o patinho e parou Se fosse x1 já ia chorar Se tivesse martela aqui Que nem o Rainbow Six Ele ia tentar dar uma martelada Nossa, eu vi uma cabeça estourando Puta que pariu Quem foi que colocou a cabeça na minha frente ali Eu dei dois de dano nele com um tiro Puta que pariu Nossa, levei um sniper Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, um cara lambeu minha arma Falou, nossa, atira Quero uma arma que eu tô fazendo com essa porra Caralho, vai foder o cudo Tô tomando o cudo, que ódio, mano Meu Deus do céu Me levei, me levei pelo menos Vai não faça, tô confiando em você, moleque Tá vivo Isso, agora vai indo Vai Stolen, vai Stolen Atrás de Stolen, atrás de Stolen Tinha que ter avisado outro Eu falei na hora que eu vi Eita, cuzão, pega arma, velho Nossa, velho Você me viu, seu puto Caralho, tá morto Aí Ah, vai tomar no... Vai no viado Torei um beijo doze aí Toma o clavo Eu já remorei, caralho Começa a matar aí, velho Não, não tô afim não, velho Tô de ferro, alguma coisa, caralho Tomar no cu Tudo é cheio das skins aí, porra Ah, toma no cu Eu odeio esse jogo, velho Que ódio Caralho Arrombado Não, foi com a granada que você tacou, velho Com a granada? Com a granada 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 Não consegui nem falar isso O que você falou aí, cara Caralho, os negros tudo lá, mano Caralho, Toddynho Eu não vou falar que o Toddynho tá no respaw azul, não Longe de mim falar que o Toddynho tá no respaw azul Na frente da pia, subiu na pia Agora jogou o C4 e tá olhando pro banheiro E junto dele tá patife, hein Ah, mas os caras tão falando só o que eu falo Ah, coelho Ah, não matou, sério, na moral Ah, não matou É rox, é rox, é rox O Toddynho tá cheatado Ele tá cheatado Caralho, como é que ele toma um tiro de doze Queima a roupa assim, não morre, cara Tá tomando o cu, cara Tá tomando o cu, cara Ah, vai tomar no cu, velho Sério, na moral Puta que pariu Ah, mano Como não, mano Ah, Toddynho, chega, né Chega, né, Toddynho, também Tô fazendo nada Toddynho, vai tomar no cu Tomar no cu Agora pensa comigo Um cara que é quicado pelo próprio VAC Não tá cheatado Falta argumentos pra defender agora, de fato E ele é o host da parada, né Ele é o host da parada Antes disso, ele não tava jogando nada O ladro já chega virando no headshot Ah, não Olha, que filho da puta, Igor, seu sujo Podre Nossa, tô ridícula Meu Deus do céu Ai, caralho Nossa, leveu uns da parada aqui, ó Olha, que filho da puta imundo Que coisa absurda, cara Que isso Dreddy, atrás de você, Dreddy No espeito Fale seu Fica essa doze no seu cu A rocha, ele dá um tiro No espeito Caralho, mó tirão de doze no espeito, velho Como eu vivo isso, cara Tô tomando o cu, cara Agora a gente ganha Já tirou o hack lá do outro filho É, desligou o hack, desligou o hack Cara, eu tomei na orelha, Patife Tomei na orelha Ah, vai tomar no cu, Stereo, seu otário Agora tomou na orelha, Patife Puta, que mod O cavagabundo tá com 4 de 20 Rapaz, se o cara peidar na cara do Ender, ele morre Olha isso Caralho Vem Tá com 4 de life, velho Nem vou falar que Stereo acabou de passar do vermelho pro azul Vem, se o Ender ganhar Stereo, você é vergonha Não bota essa pressão Ele tá com 4 de life Ele tá com 4 de life Ah, lagou, hein Ele deu headshot da distância do caralho Caralho Valeu pelo hack, Taddy Absurdo Isso é hack de distância, rapaz Caralho, só tem uma bosta aqui, velho Alô, Taddy, matando outra vez da parede Headshot ainda Alô, Taddy, vai pegar todo mundo no hack, ó Peguei ele Ai, tem outro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Merda, hein Vai, Caneda Vai, Caneda Vai, Caneda Vai na faca Vai na faca Vai na faca Todo mundo sem O tio no meio, viado Caralho Vamo só faca Só faca agora Vamo só faca agora Bora, bora, bora Bora, bora Só faca Só faca Só faca Só faca Vai, vai, vai Só faca Só faca é o caralho Só faca Também tomou um tiro de dois na cara Ah, só faca é minha rola Os cara tão de arma aí Por isso que eu peguei aqui Vai tomar no cu Foda-se Só faca é minha rola Ai, arrombado Otário Segura-se aí, otário Ah, não, na moral Vamo só faca Vamo só faca Vamo só faca Vamo só faca Vai, só faca Sem ser bundão Sem ser bundão, porra Vamo lá, vamo lá Pô, os cara vende arma Ai, ó Ah, mano Ó, o Igor é ridículo, né, velho Ó, apaga esse canal lixo aí Vai na morre pra mim, ó Que inútil Aí, ó Ganhamos aí, ó Foi na faca Foi na faca Não, agora vamo só na faca Vamo só na faca Tá bom, demorou Vamo só na faca Não, demorou Vamo aí, vamo aí Só na faca Só na faca Só na faca Só na faca Vamo lá Só na faca Só na faca Vamo lá Na moral Só na faca Olha que arrombado Só na faca Ah, me fodi Porra Vai, no faca Confio em você, no faca Só na faca Só na faca Tô na faca Tô na faca Cadê ele, velho? Faca, faca, no faca Faca rola Agora sim Agora na faca Não, agora só na faca É o último Vai, vai, vai Só na faca Só na faca Vai, vai, vai Se eu escutar um tiro Vou atirar em todo mundo Nessa porra Tô na faca Porra Ah, velho Ah, não tem como não, viado Ah, só na faca Eu acabei de tomar um tiro Tudinho Caralho Tudinho tá muito de hack Tudinho tá muito de hack Caralho Tudinho fica usando o CD hack da vida Num .6 aí pro CSGO, velho Chupa essa manga aí, filha da puta Eu deixei, eu deixei Só pra você ficar fisicinho Ah, cara Ele estava de dor Mano, eu fiquei pulando pra trás Deixei ele correndo na minha direção, mano É verdade Foi estranho mesmo Ah, não era a última Essa filha da puta Não É, o que era a última Não é faca Não é faca Faca, 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 fiado Faca o caralho então, né Não funciona se vai funcionar na faca Ah, olha aí, ó Levei uma WP na cara aqui Só de faca Ele matou só na faca Tá, então a gente pega o mapa sua faca depois Vamo lá então Aí, então pode levar ativo na cabeça Toma Met bala aí Met bala aí Mati jogou a boca e jogou bala Ah Isso Cuspiram bala até agora Cuspiram bala até agora Você sabe que a gente podia jogar, mano? Por quê? Só que a falta tem que criar servidor, cara Gmod Top Hunter Bagulho assim Ah, Gmod eu nunca Eu comprei agora Nunca joguei Nunca joguei Nunca tem ninguém pra jogar essa forma De coco Gmod é bravo Ah, sai daqui, velho Sai daqui, cara Caralho Caralho Chato pra caralho 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 Não tem vergonha não, cara Chato pra caralho Chato pra caralho Nossa, deu um tirambassa ali no... Caralho 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 Ah, puta vida, velho Caralho Sério chato pra caralho Por quê? Mata toda hora, velho Caralho, onde é que tá o outro arrombado? Tá no banheiro em cima do bagulho, velho O cara tá cagando no banheiro, velho Caralho 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 Tomou muito todinho, tava com diarreia, velho Tá foda Tem até medo de sair correndo por aí Ai, meu Deus, sai daqui Caralho Tem um moleque ali que tá de me atralhadora Fiquei esperando Tomou um teco Caralho Nossa, velho Pode ter que me dar um tiro no coração Nossa Vai Drizzy Vai Drizzy Vai Drizzy Um monte que é o seu, mano Ah 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 Tem round de limite nessa porra ou não? É 15 15 acaba É 15? 15 ou 16, sei lá Eu botei pra ser mais Normal, né Que nem, como se fosse normal Vamos lá, hein Vamos lá, hein Só vem, só vem Ah, tentei dar uma facada, mas não deu Toma no carão, tadinho Tomei na cara aqui Ô, não faz coisa de teco teco, rapa Caralho Eita Que balaço Que balaço Que balaço Eita Cês viram? Bora Caralho Eu acho isso aí Eita, nois Nossa Nossa Ah, vai tomar no cu Sério? Tem rodada também? Nossa Todinho Todinho Tá de hack, todinho Não Não Opa Mentira, travou Eu vi o Drift, ele viu o Drift travadíssimo Não, é muito hack Quica, quica esse lixo Quica esse lixo Quica esse lixo Quica ele Quica ele Saiu igual Igual o super homem E saiu igual o Batman Ah, mano Ah, caralho Patife Tá de hack Patife Patife levou um hitzão ali de alp Olha o Patife dando um colátero aí Vai matar Nossa, segura essa, seus trouxas Nossa, ou não O que com o Patife Te bag, te bag O Patife tá cheatando, tá com 200 de life O Todinho passou aqui em DM, viado Tô hackeando geral Não tem uma parede na minha frente No, ah não, mentira Vai ser que você existe Vai ser que você existe Vai ser que eu não hitzão atrás de uma parede, velho Vai ser que eu não hitzão atrás de uma parede, velho Isso aí é impossível Impossível A minha... A minha outra conta é a G2, velho Oh my Eu era a G2 também quando... Antes de começar esse sistema de XP Quando eu era a 7, 1.6 Eu era uma andorinha Quando eu não tinha rank Não, mas mudou o sistema de patente recentemente O sistema de XP é uma bosta, velho Se o sistema de XP Agora conta a tua movimentação, mira, tudo Porra, então tem... Tem um tempinho já Nossa, que... Ô Todinho Liga aí, velho Olha a minha tela, velho Que que eu tô fazendo Caralho, Todinho Que eu não bate, velho Mas que eu vou pegar, ó Ah, tomei Como assim, velho? Não aguentei a... Pô, vocês deixaram os caras empatar, mano Boa, Todinho Não desliga esse hack não, filho Só vai Da hora Todinho mata dois caras em cada ponta ao mesmo tempo Segura esse hack aí, Todinho Um tiro só Pelo amor de Deus Rapaz, tô com um mata-pomba aqui Tira isso daqui, velho Porra Eu não acredito em mim, não Eu não acredito em mim, não Os caras... Os caras acreditam até em Cuninho da Páscoa, né brother Nessa hora aí, viado Tão empatar em time, vamo largar essa porra Caralho, na moral Nossa, eu sou muito vesgo, velho Mentira Na moral, mano Ó o cara, velho Ó o cara aqui, mano Ó o cara aí, mano Ó o cara aí, mano Ah, meu Deus Ah, eu acreditei Perdei um time Tá uma pistoleta Foi foda Perdi pro último do time dos caras Foi a vida Foda-se Caralho Caralho Ó o cara aí Caralho, como assim? Caralho, como assim? Você pegou um tiro nele? Caralho Ah Puta, né? Puta, né? Você é um mentiroso Puta, velho Vai, Caneda Vai, Caneda Vai, Dri Não queria falar nada não Ele tá no chuveiro vermelho, hein Ele tá no chuveiro vermelho, hein Isso aí mesmo Aí mesmo Atira na cabecinha em cima, mano Ah, a gente deu o time errado Caralho 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 é uma bosta na esquerda não vou falar que ele está na hidromação e não vem na piscina agora eu não estou entendendo nada que estão falando está todo mundo robótico caralho, minha arma não mata nada vai Tony, é contigo, querido está lagado, está lagado, está lagado, está lagado vou trocar, que morra que escrota, acabou o match e acabou o lag chorei o que é isso, todinho